Bianca Pérez, ASMA Oi meus amores, como vocês estão? O vídeo de hoje vai ser todo com sons de boca Em alguns momentos eu vou sussurar um pouquinho pra vocês conversarem E principalmente eu vou fazer alguns gatilhos de sons com a boca E eu trouxe também uma bala pra fazer alguns barulhinhos gostosinhos Como vocês gostam Aproveitem pra comentar aqui embaixo qual vídeo vocês querem ver aqui no canal Eu estou com várias, várias sugestões de vocês anotadas E em breve teremos muitas novidades Então se você ainda não é inscrito, se inscreve pra não perder nenhum vídeo aqui do canal Tchau 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 Peixinhos, peixinhos, peixinhos beijo, 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 beijo. . . Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 É só péssima no trava-línguas Eu vou te dar um pouco Vamos lá, vamos lá Vamos lá. 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 E até a próxima.